Música Fala pessoal, começando mais uma nova série aqui nas nossas gameplays do Heterogames BR 3.0 O jogo da vez é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Playstation 1 Agora tem o novo jogo do Yu-Gi-Oh! pra celular, assim, tipo Pokémon Gold Yu-Gi-Oh! Então vamos relembrar o clássico dele, o mais famoso que é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do Playstation, certo pessoal? Vamos começar o New Game, já vamos fazer o nome do nosso personagem e já vou pedindo assim, ó, se inscreva no canal Ativem o sininho, se puder já deixa o like no vídeo, muito importante Quem puder também já dar uma ajudadinha nas redes sociais Quem quiser ser nosso parceiro, manda nos comentários Ah, quero, eu te botei na inicial, retribui Feito? Só mandar pra gente, eu dou uma conferência Se estou lá mesmo, já retribuo na hora, certo pessoal? O negócio é criar parceria, a gente se ajuda, fica muito mais fácil Criadores de conteúdo, cada um, cada vez mais, a gente desenvolvendo mais coisa bacana Mas vamos vendo a historinha Não lembro como é que é o nome desse farol aí Ele que é o vilão do início do jogo, pelo menos Muitas risadas malignas Ele vai intercalando um pouco no passado, um pouco no presente É bem bacana Mano, joguei muito, muito, muito esse jogo nas locadoras Playstation 1, minha memory card, depois de tanto jogar, estava furioso Assim, meu deck, estava charope Naquela época Ih, respondi alguma coisa Ah, fui embora Naquela época eu tinha duas opções Ou a gente Fazia o GameShark O que era o GameShark? O GameShark era um CD com códigos Já botei a primeira nota que esse cara Tá com a segunda nota Tá com o Simon Eu nem lembro minhas cards aqui Olha, não lembro das combinação muito bem Vamos ver como é que eu separo aqui mesmo Vamos ver por... Eu tenho um Dragão Já, alguma coisa Será que tem um um elétrico? Não é que o Dragão Chum Não Um, Raio Jack A melhor combinação que tu tinha para montar um monstro era um dragão e um eletro. Esse aqui é equipamento para plantas, então se eu conseguisse montar esses monstros que não fazem nada, esse aqui é um voador, espada pedra dá alguma coisa. Então vamos juntar aqui uma espada pedra. É um guerreirinho, se não me engano. Aí leva um guerreirinho. E esse cara aqui se não me engano é muito fraco. Primeiro os dois, três assim não, não tem um bichinho acima de mil. Vamos jogar um cara aqui para a gente poder vencer rápido. Voador, fada, espada, planta. Eu não tenho aqui essa espada, não tem ano. Ah, tem mais especificamente aqui das luas, protetoras, as estrelas. Meu enginho tem o sol ganhando a lua, urano, esses troços tudo tem, eu não lembro. Realmente eu não lembro, eu estou muito enferrujado no Yu-Gi-Oh. Vou apanhar bastante, mas vou jogando ele. Outro Yu-Gi-Oh, que esse assim mais para frente só que eu vou trazer para vocês, porque ele é meio complexo, é o Yu-Gi-Oh do Game Boy Advance. Qual é a moral dele? Ele é mais fiel ao game de card mesmo. Tem que largar uma carta, sacrificar uma carta, sacrificar duas para ter outra. Tem os efeitos, tem muito mais carta mágica. É bem legal também, mas é muito mais complexo. Então primeiro eu vou fazer toda a gameplay desse Yu-Gi-Oh. Depois eu vou para o Yu-Gi-Oh do Game Boy Advance. Eu não lembro qual é o título dele. Mas, enfim. O equipamento de planta aqui. Olha aí, mais 500. Vamos derrotando isso aqui. Mais 500 e ainda sem mais fracos. Vamos derrotando aqui. Vamos ganhar uma vez esse negócio. Acho que mais uma rodada a gente consegue. No início é só carta porcaria. Eu não me lembro muito das combinações. Aqueles monstros das trevas, tipo esses aqui, eles vão reparando ali. Ele não funde com nada. Tem uns anjos que fundem com besta, com espada. Mas a gente tem que tentar lembrar do ano do jogo que é. Eu realmente não sei. Tem essa combinação de zumbi também. Zumbi e bruxo dá alguma coisa. Vamos ver. Olha aí. Magic Ghost. Beleza. Vamos encerrar aqui. É melhor que tem os esquemas das estrelinhas. Tu ganha de uma a cinco estrelinhas. Por partida que tu ganha, né? Daqui vai acumulando é pra te comprar as cartas. É melhor assim que quanto menos equipamento tu usar, quanto menos fusão tu usar, quanto mais rápido tu ganhar, mais estrelinhas tu ganha. Olha, ganhei. E ganhei uma carta também. Ranking B, três estrelinhas. O monstro de olho. Que é uma porcaria. Acho que é uma das cartas mais fracas que tem no jogo. Eu venci, não sei o que. Vai ser um estrelinha bem forte. Não tem mais nada a dizer. Então, vamos ver. Vamos fazer mais umas... umas batalhasinhas aqui. Ah, tia. Acho que é a tia. Ou é, o nome dela é tia só no... Olha a grande carta que eu ganhei. Vamos tomar banho. Vamos lá com o que tem. O ideal é ganhar uma carta elétrica mais... mais pra frente, pra poder fazer o dragão de 2800. Vamos ver. Tem o lagarto, que também não funciona com nada. Tem a água, que também é porcaria. Isso aqui, se eu não me engano, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, dá aquela galinha de fogo. Eu não tenho certeza, mas vou tentar. Aqui da onde... Não. Porra. Porcaria. É, tinha uma máquina que me lembro que era máquina e fogo. Mas não deu, não deu muito certo. Tá bom. Isso aqui ainda é fraco, então ainda dá pra tentar essas... essas funções. Eu vou eliminar essas cartas porcaria aqui. Vou botar esse lagarto. Mix a água. Lógico que não vai dar certo. Vamos ver se ela vai defender pra 500 ou não. Aí. Draw Bird. Serpente. Marauder. Beleza. Besta. Essa aqui. Uma espada. Boa essa cartinha. Se eu não me engano, isso aqui vai dar... O que mesmo? Ah, o Garvas. Garvas. Muito bom Garvas. O Garvas. A 2000 de ataque. Que era uma fada com asas. E uma besta. Se fosse uma... Uma fada feminina e uma besta. Daí virava... Era um bicho de 1900 de ataque e 2000 de defesa. Agora não... Negão, Negão. Alguma coisa assim. Essa aqui também é a Mystical Sand. Que é a bruxinha de 2100. Homem salvado. Essa condenação é muito boa de fazer. Mooster Ice. Paita a carta. Acho que eu já encerro agora. Ah. Agora já é fim de papo. Dança em Elfo. Elfo dançante é bom. Carta de fada é bom. Vou tirar... Alguma coisa que não continuou. Eu vou... Aqui eu vou... Ganhar de todo mundo agora. Pior que você bem. Vamos lá carinha. Vou ganhar de todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Essa terceira partida do Yu-Gi-Oh. Se não me engano. Aqui na luta com o Joey. Com um gurizinho. Com uma véia. Estátua. Esse monstro das trevas. Aqui eu vou tentar. Vamos arriscar. Tô perdendo meu ponto de vida mesmo. Vai ter 1200. Ai meu Deus. Vou fazer fusão. Ah. Caramba. Ah. Acabou. Taca 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 taca. Ah. Também vou fazer uma fusãozinha. Para fazer uma bichiquinha. Isso até é vergonha. Ninguém as duas cartas tão bonitinhas. Esse aqui. Ele é dragão também. Então. Vamos ver se ele vai virar. Um monstro de espada. Ou um monstro de dragão. Ah. Dragão zumbi. Acima dele. Dragão zumbi. Só que dragão zumbi é aquela né. Ele é mais zumbi que dragão. Então se eu colocar um pokémon. Um pokémon. Ah. Tô misturando. Uma carta de planta. Em vez de virar um dragão de planta. Ele vira o Pumpkin Head. Pumpkin alguma coisa. Pumpkin King. Sei lá. Que é o fantasma. Nossa. Aqui. Se eu não me engano. Isso aqui dá o. Aquele. O Elf. Não sei das quantas. Vou juntar essas fadinhas aqui. Mystical Elf. Beleza. Já ganha isso aqui. Ah. Vamos ver. Ganha. Ganhando aqui só a nossa fusão. E nessa aqui. Que é uma cartinha boa que eu já tinha. Ela só veio. Saiu lá no início né. Porque ela não funde com nada. Isso aqui é ruim. Quando tu não tem um baralho bom assim. Com Meteorbe Dragon. Dragon Branco. Vocês trazem essas cartas curiosas. Mas tudo porcaria. Vamos ver. Vamos ver. Se eu fosse fazer. Espada. Tal. Cyber Soldier. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Se eu não toque todos uma vez. Se eu sair. Não consigo. Lutar com ele de novo. Então eu vou voltar com a escurizinha. E a velha. Que é o que me interessa. Olha a cartinha que eu ganhei. Tinha indo de lá. Porcaria. Vai lá. Vamos lá. Zumbi. Esse zumbi aqui tinha que ter mais uma carta. Vamos lá. Beleza. Vou botar na defensiva. Porque eu não sei o que que é. Esse aqui ainda tem umas cartinhas boas de vez em quando. Esse ali tem uma cartinha de mil. Muito bem. É. É. É a levantou um milho. Vamos ver qual é a estrela protetora. Essa música ganha Neto. Vamos ver. É a Neto. Mas já ganhou dele no poder. Então. Beleza. Dark King of the Beast. Nebais. Não sei Não me engana Defende Não A área que ele não é estrela Aquele bagulho Fala sério, nada combina aqui Vamos lá Acho que é mil De ataque esse meu zumbi Que eu vou fazer aqui, mas Já é uma pulão Já é 200 a menos Se eu botar mais uma pulão aqui em cima dele Ele vira de 1800 Vou relembrando aqui os bichinhos Pra ver Aqui tem que ser um plutão Acho que não faz a função lá Tem um plutão aqui Já me dá uma vantagem de estrela Vamos começar a tirar ponto de vida Vamos com dois montos no campo Nos cartas no campo Já ganha um tempinho precioso pra mim Ah, falar sério Um elétrico Já é mais forte que o meu É muito lindo Ai, ai, ai Ele elétrico e Plutão Olha, eu vou despachar essas cartas mágicas aqui Porque eu não sei o que vai vir Um ponto Um ponto, um ponto, um ponto Ai, Jackinho Tá na cascata Média mil Então, antes de perder agora um ponto Eu perco um pouco Puxa, meu Tá me ganhando só nas estaleiras sem vergonha Ah, bichinho de 500 de ataque também Tem que vir alguma coisa Ah, esse aqui Eu não tô tentando fazer fusão Tô realmente despachando o cara Pra ver se vem alguma coisa boa Essa aqui eu tô ganhando, mas não tô com sorte Normal também Do jogo é 4 mil pontos Esse aqui que fizeram Um 8 Pra render mais, né Das cartas diferentes As fusão Esse bichinho aqui tá envolvendo Zumbi Ah, agora eu posso fazer um Deixa eu ver Esse aqui de espada Agora eu tenho medo de fazer O Homem de Feijão Então Puxa vida Fazer o Dragão Zumbi Esse aqui É garantido que é 1800 Beleza Já tenho uma defesa também Fim de palo Chega de aliviar É que se fosse o Dragão Planta Era 2100 de ataque Era uma boa de uma vantagem Ah, deu né Esse aqui Pedra E fada Hahahaha Demorou pra ter uma vantagem Agora veio Mais uma rodada pelo menos Não sei se conseguiu um que ganha Cargar 1800 seguintes Um golezinho Daqui a pouco é só a viaca Não vou nem fazer uma fusão pra Esse ganha mais uma estrelinha Drawing lizards Isso que eu sei de Pumpkin the King of Ghosts Abóbora Rei dos Fantasmas Eu pensei Armora de zumbi Zumbi é bom Porque zumbi funde com bastante Vamos lá Conversar com o velhinho Beleza Depois a gente vai sair daqui Vamos procurar um safe Mas zumbi forte ainda 1500 Tá bom Vamos tirar Esses aqui que não funde com nada Não é mais fraco 500 Beleza Esse aqui é bom que só uma planta Já vira o meu Pupkin Vamos ver o que eu tenho na mão agora Vamos tirar esse monstro aqui da manata Esse e esse Beleza Precisa de um Cyber Soldier Tem mais defesa E já depende com ele Beleza Vamos garantir o território Mas por enquanto é uma carta satisfatória Tem montagem da estrela Tem montagem da estrela Planta Planta Tinha que ser um plotão Tinha que ser um plotão Máquina Planta Pedra Tem duas plantas Vou sobrar aqui Só para Para ter alguma coisa Sabe que a defesa é muito grande? A luz Vai me matar Na verdade ele vai me matar Eles vão me atacar Vou chamar o ataque para o meu mais fraco Para ver que eu posso revidar Ele mata o mais fraco Ele mata o mais forte Tá beleza BOLT PINGUINH Precisava de um desses Dragão Para garantir Vamos lá Dragão pedra Dois mil Show de bola Ah Ainda Sem querer ganhar aqui na estrela 1400 1500 Beleza Mas nas duas rodadas ele não deu nada errado A piada é um TACAP Ah, fala sério Era pra ter dado certo Só mais 2.500 Será que ele vai atacar minha carta em modo de defesa? Ah, TACOMI é modo de ataque Outra maneira de ganhar também É fazer o adversário acabar com as cartas Estou gastando várias de uma vez só Estou diminuindo as cartas Então tu vai de uma em uma em uma Tem mais chance de ganhar Geralmente as cartas boas que tu ganha da máquina São nesse sentido Pega os mais medianos que tu pode ganhar E o que faz acabar a carta deles E as vezes não vem nada que preste Poxa pinguim Carta elétrica Poxa pinguim As vezes não vem nada que preste Mas... É mais chance de tu ganhar uma carta muito boa nesse jeito Do que do... Do que do tradicional só ganhando a luta Vamos lá conversar Vamos procurar o Jolo Estamos perdidos, não sei o que O legal é que ele é uma cara de faceira É sempre feliz Agora nós vamos passar por meio dos faraó ali Dos grandão O Jolo não é o Jolo Ih, eu to perdendo pro Kaiba Muita conversa O Jolo... Não é óbvio que eu perdi Pelo menos você vai querer lutar com o Jolo Só depois Vamos ver lá Ah não, ele chama Não, aí não é o Kaiba É o Scept Kaiba é quando ele tá no presente O Jolo Beleza Agora o Jolo vai me esperar lá na coisa de duelista Pra... A gente poder fazer uma batalha Mas vai ficar pro próximo vídeo Agora eu vou procurar o save É aqui não é ainda Save Beleza pessoal A primeira partezinha do Yu-Gi-Oh! Tá completa Deixa o seu likezinho Quem puder, quem curtiu Se inscreva no canal se não é inscrito Se você achou Ah não gostei disso Manda nos comentários Não dá deslikes Isso aí é desmotivo Dá o likezinho Se gostou Se não gostou Não dá like Manda nos comentários Ah achei podre o vídeo Mas não dá deslikes Certo pessoal Se inscreve no canal E até a próxima Certo pessoal Continuando aqui mais uma indicação dos canais parceiros Dessa vez Começando aqui ó Pelo Marcio Afterburner Certo pessoal E esse foco também em gameplays clássicas que nem a gente Se inscreve no canal do cara Tá com 140 Eu vou ajudar a chegar nos 200 Pelo menos nos 300 Certo pessoal Vamos aqui ó As long plays né Que é o vídeo inteirinho Do Tendente Mutant Ninja Do Sartarugas Ninja Do Mega Drive Que a gente também tá fazendo um playlist A minha e o Arthur Cada vez a gente vai fazendo algumas fasezinhas Ele já fez o que? De todas as fases Cada uma com um personagem diferente E aqui Dragon Ball Z do Mega Drive também Certo pessoal Algumas lutas bem bacanas No encontro de colecionadores de games de Pernambuco Certo Se inscreva no canal do cara Street of a Rage Super Mario do Mega Drive Haha Street of a Rage 2 The Terminator Super Mario Bros Do Master System Detona Felix Detona Ralph Desculpa O Felix Junior Certo Se inscreva no canal do cara Bem bacana o conteúdo diversificado Bem legal Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês É o Pedro Peralta 26 Imagina quando eram os outros 25 Se inscreva no canal do cara Ativa o sininho Tá com 708 Vamos ajudar chegando nos 800 Ficando nos 1000 Bem rapidão Certo pessoal Se inscreva no canal do cara Aqui ó Clash Royale GTA V Tornade Clash Modern Combat Certo pessoal Aqui fazendo as lives Se inscreva no canal dele Aqui tem até um Olha lá Um vlogzinho Batida de coco Certo Se inscreva no canal do cara Ativa o sininho Muito importante Vamos ajudar os parceiros Próximo É o Titan Gamer O canal ainda tá em desenvolvimento Ela tem 2 dias Tem 16 inscritos Vamos ajudar ele a chegar no 100 Rapidão Pra ele poder botar os conteúdos Bem bacanas Certo pessoal Aqui o primeiro gameplay dele foi Certo Certo Se inscreva no canal dele Vamos ajudar a chegar Bem rapidão Aos 100 inscritos O próximo parceiro Que eu vou indicar pra vocês É o DiogoPlaysPT O carro chefe dele é o Minecraft Pode ver aqui pelas miniaturas Pelos games Certo pessoal Bastante coisa lá nesta Feira 13 Aqui ó Os inscritos Rapidinho Em dois meses Um mês Vai de 100 em 100 Divulgando canais Skywars Certo pessoal Bastante coisa maneiro Se inscreva no canal dele 448 Vamos ajudar a chegar no 500 Rapidão Pra ele fazer mais uma introzinha De 500 subs Certo O próximo parceiro Que eu vou indicar pra vocês É o ThiagoGamer Hashtag 200 Que ele ta chegando Quase nos 200 Certo ó 130 Vamos ajudar ele a chegar nos 200 Fazer a hashtag pro 300 Certo pessoal Temos aqui nos envios dele Temos aqui ó Intra por CujãoGamer Especial de 100 inscritos Divulgando canais Euro Truck GTA 5 Nova intro Certo pessoal GTA 5 Se inscreva no canal do cara Eu vou ajudar a chegar nos 200 Rapidão Se você não é nosso inscrito Se inscreva Ativa o sininho Receba as nossas notificações Deixa o seu likezinho nos vídeos Não da dislike Certo? Se não gostou Manda nos comentários Que a gente tenta consertar Não da dislike Não faz crítica Vamos fazer crítica construtiva Certo? Abraço pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau